Bailando 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 Con el polo mío llenando el vacío Se ve a lo bajando Se ve a lo bajando Bailando Bailando Es un juego de dentro, llorado Cusiendo y vas a tu mano Los piches siguen publicando Miren una copia En las chicas de tequila, en la vaca Miren, ya no puedo más Ya no puedo más Por eso no me arrepiento, el color no cuando sigan Con la filosofía en la cabeza En el vacío, en la vacío Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Viver contigo Viver contigo Una noche loca Hay que estar tu boca Yo quiero estar contigo Viver contigo Viver contigo Una noche loca Conquedem-não da vó. Oh, oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Já tu não eras aoG 이�g 을 dizer que você é divendido sempre. Quando tu lỡs-se na Nicole-a-co, quando eu sorrisi a Nicole-a-co, É que o rino ano se canto, canto, abrazá-te, eu senti, vai aí que pôr-lo Bailando, bailando, o corpo do meu enano, vacio o sonido, bajando Bailando, bailando, descovendo, me dentro, me valorizando, me vazando Bailando, bailando, o corpo do seu cobrinho, a cerveza e tequila, a boca pra mim Já não posso, já não posso mais Já não posso mais Você deve estar contigo, te quero contigo Música